Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais uma Dica Enem pra você. Se liga, na aula de hoje eu quero falar rapidinho sobre estequiometria com rendimento. Então você já tá acostumado com esse raciocínio aqui. Você faz toda a estequiometria e no fim da questão você faz o desconto com relação ao rendimento real. Beleza? Então eu quero te convidar pra conhecer mais um raciocínio, que é quando você tem que calcular o rendimento da reação. Beleza? Então, na verdade, quando eu quero calcular o rendimento, eu vou fazer toda a estequiometria normalmente e no final vou confrontar o que eu achei com os dados fornecidos. Se liga só nesse problema que eu trouxe pra gente aqui. Eu tenho o seguinte, essa reação aqui tá acontecendo. Qual o nome dessa reação? Essa reação é muito famosa, chamada de calcinação. É a decomposição térmica do carbonato de cálcio. Então eu vou submeter o carbonato de cálcio a altas temperaturas, né? Esse triângulo aqui é um delta em cima da seta reacional. Eu estou simbolizando aqui um aquecimento, beleza? Então eu tô submetendo esse cara a temperaturas elevadas. E ele vai se decompor em dióxido de carbono e óxido de cálcio. Tranquilo? Beleza. E aí eu fiz uma calcinação utilizando uma amostra com 300 gramas. Não sei quanto eu tenho de carbonato de cálcio nesses 300 gramas. Posso ter 200 de carbonato de cálcio e 100 gramas de impureza. Posso ter 250 de carbonato de cálcio e 50 gramas de impurezas. Tudo bem? Eu não sei quanto eu tenho de carbonato de cálcio nessa amostra. E aí, no final dessa reação, eu obtive 126 gramas de produto. 126 gramas de óxido de cálcio. E a minha pergunta é, qual é o valor do rendimento real desse processo? Filhão, o que você faz é o seguinte. O primeiro passo é meter bronca na estequiometria. Proporção aqui linda, de 1 para 1, tranquilo, massa a massa, mete bronca. Então eu sei que para cada 1 mol de carbonato de cálcio, eu consigo produzir 1 mol de óxido de cálcio. Beleza. Então a cada 100 gramas de carbonato de cálcio, eu tenho 56 gramas de óxido de cálcio. Então para 300 gramas de carbonato de cálcio, quanto eu produziria, caso tudo isso aqui fosse carbonato de cálcio, de óxido de cálcio? Meus amores, eu sei que daqui para cá vocês já viram que a gente multiplicou por 3. Tudo bem? Vamos pela proporção que é mais fácil. Então daqui para cá, eu também vou multiplicar por 3. Aqui vai dar 150 mais 18, 168. 168 gramas de CaO. Então, teoricamente, se toda essa amostra fosse composta por carbonato de cálcio, nós teríamos que ter 168 gramas de óxido de cálcio sendo formado. Galera, quanto a gente formou aqui de óxido de cálcio? 126. Epa! Então, nem toda a massa da minha amostra inicial aqui é de carbonato de cálcio puro. Então eu tenho esse cara mais uma certa quantidade de impurezas. Beleza? Então, vamos para o cálculo do percentual. O segundo e último passo seria o cálculo do rendimento real. Você já sabe, na verdade você acabou de descobrir aqui comigo, o rendimento teórico. Esses 168 gramas seria para a gente, supondo um rendimento de 100%. Então esse é o rendimento teórico. Eu quero descobrir o real. Como é que você faz esse cálculo? Muito fácil. Se eu sei que 168 gramas de CaO é o que eu teria com 100% de rendimento, beleza? Escrevi a primeira linha da minha regra de 3. Qual será o valor do percentual? Bota o X aqui embaixo, X, Y, W, o que você quiser. Supondo uma formação de 126 gramas de CaO. Então, formando 168 gramas de CaO, eu tenho um rendimento de 100%. Se eu formo 126 gramas de CaO, qual é o valor do meu rendimento? E aí o nosso resultado final aqui, fazendo as contas aqui rapidinho, vai dar 12.600 por 168, vai dar 75% de rendimento. Então essa reação aconteceu com um rendimento de 75%. Tranquilo? Beleza? Aquele espaço esperto para você tirar o seu print. Vai lá, mete bronca. Printou? Beleza? Espero que essa dica Enem possa ter sido útil e que ela possa ter te ajudado a entender um pouquinho mais de química. Quer ver essa aula completa? Cara, acessa lá a plataforma do Bio Explica, tá assim ó, de conteúdo e material, lista de exercício, podcast, mapa mental e ó, tem muita coisa para você estudar química comigo lá. Beleza? Então, até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Tchau. Tchau. Tchau.